Olá, meu nome é Natália Hanazaki e venho pedir a colaboração de vocês para a gente poder viabilizar a distribuição do livro Diversidade Biocultural da Escola, reflexões práticas para professores e professores, essa distribuição para escolas públicas. Eu sou Sofia Zank, sou uma das organizadoras do livro, que foi escrito a muitas mãos, buscando colaborar para uma perspectiva educativa mais inclusiva e sensível. Eu sou Mayara Gonçalves, uma das várias alturas do livro, e o nosso convite é para aprendermos juntos sobre a diversidade ecológica e cultural, considerando e valorizando as comunidades e os seus conhecimentos ecológicos tradicionais. Esse livro foi publicado em formato digital e ao longo do mês de julho e agosto estaremos com uma campanha da benfeitoria buscando arrecadar fundos para impressão do livro, de forma que ele possa ser distribuído gratuitamente para escolas públicas e professores. A Simbioses, empresa júnior da biologia da UFSC, está à frente dessa campanha e a organização do livro contou com muitos parceiros. O livro é uma realização do Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica da UFSC, em parceria com o projeto Semear Ideias, Praticar Sustentabilidade da Faculdade Municipal de Palhoça, e conta com a parceria da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, da Sociedade Botânica do Brasil e dos programas de pós-graduação em Ecologia e em Biologia de Fungos, Algas e Plantas da UFSC. Nós organizamos diferentes faixas de colaboração e de recompensas, de forma que os parceiros também se sintam beneficiados, desde a inclusão do nome nos agradecimentos do livro, bonecas abaiomis produzidas por mulheres do quilombo Vidal Martins, exemplar impresso do livro e, é claro, a certeza de que os exemplares dos livros serão direcionados para as escolas e professores da rede pública. Faça parte desse sonho e colabore com a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse o site www.bempeitoria.com.br diversidade biocultural.